Música Nesta terça-feira os parlamentares votaram a proposta do deputado doutor Pedro Ricardo que permite aos doadores de sangue acesso aos resultados dos exames realizados no material doado. As empresas que realizam a coleta de sangue para doação devem fornecer a informação gratuitamente aos doadores em até sete dias úteis para que eles tenham conhecimento de possíveis doenças. O projeto foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. Os doadores de sangue não têm acesso aos resultados do sangue doado. E muitas vezes as comorbidades que eles possam vir a ter não são de conhecimento do próprio doador. Esse nosso projeto de lei visa a obrigatoriedade do exame ser repassado ao próprio doador. Com certeza isso aí também é cuidar de saúde pública e vai melhorar a qualidade de vida da população dos doadores. Discutido também o projeto da deputada Célia Jordão que autoriza o governo a implantar o programa Cartão Material de Apoio ao Trabalho Pedagógico destinado à compra de materiais para professores, pedagogos e coordenadores pedagógicos do ensino médio da rede pública estadual. A Secretaria de Educação do Estado deve listar os itens que compõem o material de apoio que será concedido uma vez ao ano. O governo também pode optar por distribuir o material ou conceder um auxílio financeiro aos beneficiados. A proposta aprovada em segunda discussão segue para análise do governador. É fundamental para poder fazer com que ele possa, em sala de aula, ter um acesso mais facilitado a todo aquele material que, se levado para compras grandes, dificulta o seu dia a dia. Então ele próprio vai poder adquirir aquilo que ele precisa usar dentro de sala de aula numa lista de materiais que é construída por ele, professor, pelo pedagogo, pelo coordenador, juntamente com a Secretaria de Educação do Estado. Pode ser ampliada a lei que torna obrigatória a realização de exames oftalmológico e otorrinolaringológico em escolas da rede pública estadual. Proposta do deputado Atila Nunes estende a obrigação para as creches e escola de ensino fundamental nas redes pública e privada. O projeto altera a periodicidade do exame, que passa de anual para uma vez a cada três anos, e cria uma campanha educativa que deve ser promovida uma vez por ano pelo Estado e municípios. O texto recebeu duas emendas e retorna às comissões. Aquela criança que não tem recursos, e às vezes até na escola mesmo particular, ela tem problemas de audição e de... Ela não consegue vocalizar, ela não consegue falar. Então ela fala, ao invés de falar próprio, ela fala próprio. Ao invés de falar assembleia, ela fala assembleia. Mas ela é culpa, não é porque ela é de uma origem humilde, é porque ela não consegue falar direito. Por isso esses exames são fundamentais. O Rio pode ter uma campanha de prevenção e combate ao câncer de testículo, com ações de conscientização e prevenção da doença. A campanha tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços de diagnóstico e tratamento, e deve ser divulgada nos meios de comunicação e redes sociais. O projeto aprovado em primeira discussão retorna ao plenário para a segunda votação. Todos sabem da negligência que nós, homens, a gente acaba cometendo com relação, muitas das vezes é qualquer tipo de doença, né? Aquela dorzinha que a gente acha que não está incomodando, vai aumentando, você vai tomando analgésico e quando você vai ver, você tem um mega problema a ser resolvido, que se tivesse sido identificado lá atrás, talvez não se tornaria nesse grandioso problema de saúde. Já o deputado Rosenberg Reis sugere a criação de um aplicativo gratuito, com informações em tempo real sobre as linhas de ônibus intermunicipais do estado do Rio. O aplicativo para celulares deve ser desenvolvido pelas empresas concessionárias e deve informar sobre horários e localização dos ônibus, tempo estimado para chegada ao ponto e número de veículos disponíveis para cada linha. O texto prevê também a compra e recarga de passagens pelo aplicativo. O projeto volta a pauta para mais uma votação. A comissão especial que acompanha as políticas públicas de combate à desordem urbana vai ser prorrogada por mais de 90 dias. Os parlamentares querem mais tempo para fazer diligências, ouvir autoridades e requisitar documentos. Pode ser criada no Rio a campanha Mulher no Volante Segurança Constante, contra o assédio, preconceito de gênero e outros atos discriminatórios no trânsito. A campanha deve ser permanente e vai ter como princípio o empoderamento das mulheres através da divulgação de informações e garantia dos direitos. O projeto da deputada Marta Rocha retorna ao plenário para a segunda discussão. Proposta da deputada Élica Takimoto determina a divulgação da lei federal que garante pelo SUS cirurgias plásticas reparadoras de sequelas e lesões causadas por atos de violência contra a mulher. O serviço deve ser divulgado nas clínicas e hospitais públicos e privados conveniados ao SUS, nas unidades básicas de saúde, unidades de assistência psicossocial, delegacias e outros estabelecimentos de atendimento à mulher. O projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti